Eu quero ver você Cada vez mais linda Minha menina, minha vida Venha o adormecer Me trazer notícias Minha menina, minha linda Eu quero ver você Cada vez mais linda Minha menina, minha vida Venha o adormecer Me trazer notícias Minha menina, minha linda Nem tão perto quanto eu gostaria Nem tão longe quanto a vida me queria Ponte das canções Pra pensar em você Tenho todas as razões Eu quero ver você Cada vez mais linda Minha menina, minha vida Venha o adormecer Me trazer notícias Minha menina, minha linda Inspirou a minha poesia Me mostrou aquilo que eu não conhecia Ponte das canções Pra pensar em você Tenho todas as razões Pode chegar que a festa vai É começar agora E é pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de mão Nós precisamos de você nesse cordão Pode chegar que a casa é grande E é toda nossa Vamos limpar o salão Para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia Da nossa evolução Da unidade Vai nascer a nova idade Da unidade Vai nascer a novidade E é pra chegar Sabendo que a gente Tem o sol na mão E o brilho das pessoas É bem maior Irá iluminar Nossas manhãs Vamos levar o samba Com união No pique de uma escola Campeão Não vamos deixar ninguém Atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém Chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa E vamos ganhar Não vamos deixar uns E outros velar E a festa vai apenas começar E o e o e a Não vamos deixar ninguém Dispensar